Olá, bem-deus! Tudo bem com vocês? Faz algumas semanas que Steering Universe Future acabou e daqui a algumas semanas o reboot de She-Ra vai acabar também e nós sabemos que muitos de vocês e da nossa equipe também estão tristes com isso e é normal ficar triste a gente passou anos convivendo com esses personagens, com essas histórias, com esses universos e não é fácil dizer adeus como a gente já teve que dizer pra vários deles como Hora de Aventura, Gravity Falls, Star vs Forza do Mal e claro, Avatar acontece que a gente tem visto algumas pessoas com uma atitude bem tóxica em relação aos criadores desses desenhos e aos estúdios responsáveis por eles por conta deles estarem acabando pessoas insistindo pra que eles façam continuações, spin-offs, quadrinhos, jogos e tudo que tenha direito ou até mesmo brigando com eles por deixarem os desenhos acabarem e é por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo aqui mostrando um lado da indústria de animação que vocês talvez não conheçam e que talvez faça vocês mudarem a forma como vocês vêm tratando os criadores de desenho pra quem não sabe, o processo de fazer um desenho é muito longo pra vocês terem uma ideia, este universo foi criado em 2011 pra estrear só em 2013 a lenta de Cora começou a ser produzindo em 2009 e foi estrear só em 2012 a gente inclusive tem um vídeo que vai estar aqui nos cards em que a gente foi num estúdio de animação brasileiro e entrevistou um responsável por um desses desenhos que inclusive eu não sou roteirista do desenho e ele explicou pra gente um pouco melhor como funciona esse processo todo porque que ele é tão demorado então se você tiver mais interesse, clica aqui nos cards pra ver mas assim, dizendo bem resumidamente tem desenhos que chegam a levar 8 anos pra sair no papel e chegarem na televisão é um processo extremamente cansativo que muitas vezes acaba não só com a saúde física mas também com a saúde mental dos responsáveis pelos desenhos especialmente quando a gente fala de desenhos voltados pro público infantil se vocês pararem pra pensar a maioria dos desenhos que se estendeu por muitas temporadas é voltada pra maiores de 18 anos Simpsons, American Dad, South Park, Bob's Burgers todos esses desenhos tem 10 ou mais temporadas gente, Simpsons tem 31 temporadas e isso não é por acaso fazer um desenho pro público adulto é um processo muito mais tranquilo do que pro público infantil porque as pressões da indústria são muito menores tem muito menos regulações que precisam ser seguidas muito menos processos de aprovação muito menos estresse é só vocês pensarem no Huawei que foi aquele beijo de um casal gay e estáveis as forças do mal que era só um casalzinho no fundo do desenho que quase ninguém reparou e ainda assim caíram em cima da Disney, entendeu? sendo que em Simpsons, por exemplo, isso já tinha acontecido 500 mil vezes na história mas não, quando você tá falando com criança aí tem que ter um super cuidado pra não mostrar coisas LGBT de jeito nenhum pra não influenciar as crianças, né? então existe uma pressão maior em criadores de desenhos infantis pra não fazer absolutamente nada de errado além disso, as pressões ganham um novo nível quando a gente fala de desenhos que têm histórias mais complexas como é o caso de Estilo do Universo, Star Wars As Forças do Mal e Gravity Fox porque tem uma nova camada de pressão que é a de não deixar as coisas vazarem você tem que ter certeza de que não tá dando spoilers demais você tem que garantir que todos os momentos de foreshadow vão estar onde eles precisam você tem que prestar atenção em absolutamente tudo que você diz em qualquer entrevista porque qualquer coisinha diferente que você diga os fãs podem interpretar aquilo como uma dica de alguma coisa e começarem a surtar e a gente tem que admitir que um fã infantil juvenil é muito mais surtado do que um fã mais adulto, né? a gente faz fanfic, a gente faz fanart a gente fica criando teoria, fazendo canal no Youtube pra falar das coisas a gente quer saber tudo da vida dos criadores, da equipe, de todo mundo a gente fica cobrando que os episódios sejam dublados com a menor diferença possível nos Estados Unidos a gente fica doido pra ver os criadores de desenho em eventos a gente fica cobrando que eles venham pra CCXP a gente quer consumir os desenhos em todas as plataformas possíveis então a gente fica cobrando quadrinhos, jogos, audiobook, o que for então se imaginem um pouco do outro lado dessa cobrança, sabe? bom, já ficou claro que é um processo cansativo mas eu queria trazer alguns casos específicos da indústria pra mostrar pra vocês o nível que a coisa chega e eu quero começar com o Pendantle Watch, que é o criador de Hora de Aventura pra quem não sabe, na quinta temporada de Hora de Aventura o Pendantle deixou o cargo de showrunner do desenho e passou a ser só mais um roteirista e artista de storyboard o desenho passou pra mão do Adam Muto, que eu pessoalmente achei ótimo, tá? porque foi aí que o desenho começou a bricolar, de vez em que começou a ter história de verdade mas isso não vem ao caso na época todo mundo achou que era só porque ele tava cansado mas ele deu uma entrevista algum tempo depois em que ele contou o real motivo pelo qual ele havia saído do cargo a gente vai deixar o link dessa entrevista em inglês aqui na descrição, ok? na entrevista o Pendantle disse eu saí porque estava me deixando louco pra mim, ter qualidade de vida pesou mais do que a necessidade de controlar esse projeto e fazê-lo ser ótimo o tempo todo o Pendantle deixa bem claro ao longo da entrevista que o problema não era ter que criar vários personagens vários mundos, várias histórias, nem nada assim mas sim a pressão social que havia em cima dele a quantidade de pedidos que chegava, a quantidade de pessoas que precisava falar com ele a quantidade de decisões que ele tinha que tomar e a pressão pra que tudo fosse perfeito ele sentia que ele tava se afastando do lado criativo e indo pra um lado completamente burocrático segundo ele, lidar com pessoas todos os dias te deixa assustado gastar aquela energia e aquele tempo extra que você não tem fazer algo que vale a pena ser feito fazer isso ser incrível acaba com você ele também disse que não sabia o que queria fazer depois de Hora de Aventura mas que queria que fosse algo que ele se sentisse bem fazendo o Pendantle continuou trabalhando com a animação mas dessa vez ele foi pra desenhos voltados pra maiores de idades como é o caso de Bravest Warriors e o mais novo desenho da Netflix que estreia dia 20 de abril que é o Midnight Diner como eu disse, o processo de produção de animações adultas é muito mais tranquilo que o de animações infantis e ele também não tava tendo que trabalhar nesses estúdios de animação infantil que são tão grandes e que tem tantos processos outro caso pouco conhecido é do criador de Gravity Falls o Alex Hirsch muitas pessoas reclamam do fato de Gravity Falls ter tido apenas duas temporadas mesmo que depois tenha continuado em vários livros e quadrinhos o Alex deixou claro desde o começo que não ia ser um desenho que ia se estender por milhares de temporadas mas tinha material sim pra fazer uma terceira ou uma quarta e depois deixar daquele final do Reed Margeddon pro final da última temporada de fato, né? então, gente, o motivo pelo qual ele decidiu encerrar as coisas na segunda temporada foi a saúde mental dele Gravity Falls era um projeto extremamente pessoal pro Alex não só porque o Deeper e a Mabel eram baseados nele, na irmã gêmea dele ou porque o desenho, a história do desenho era baseada na infância deles mas ele fazia a voz de três personagens principais o Tio Voestan, o Seuss e o Bill Cipher e vários personagens secundários porque ele queria ter certeza que tudo seria feito do jeito que ele queria com a perfeição que ele queria além disso, era um projeto que demandava muito em questão de qualidade era um episódio de 22 minutos e fazia tempo que a gente não via episódios com essa duração na televisão quando o desenho estreou hoje em dia a gente já tem vários os cenários eram riquíssimos de detalhes e a trilha sonora era impecável mas fazer esse desenho que exigia tanto era um processo extremamente exaustivo e o próprio Alex, que amava esse desenho com todo o coração dele que colocou tudo o que ele tinha nele que foi baseado na vida dele chegou no final da primeira temporada e quis desistir ele não aguentava mais ele tava num nível que ele dormia dentro do escritório, gente o único motivo pelo qual o Gravity Falls ganhou na segunda temporada foi que o Alex realmente queria muito dar um final decente pro desenho então não é só uma questão de ai, podiam ter tido mais temporadas é uma questão de que quase nem teve a segunda de tanto que isso tava consumindo o criador o caso mais recente é o da Rebecca Sugar, como a gente já falou como eu mencionei, a Rebecca vem desenvolvendo este universo desde 2011 foram 9 anos de dedicação a esse desenho que já é muito mais do que qualquer outro na indústria mas no caso dela a coisa foi pra um outro nível a Rebecca foi a primeira criadora de um desenho animado a ser tratada como uma celebridade a ter pessoas que eram fãs dela e não só do desenho ela falou sobre isso no painel da CXP de 2018 quando ela esteve aqui no Brasil sobre o como ela nunca esperou chegar nesse nível porque até então animadores eram animadores eles não eram pessoas famosas mas ela tomou a frente em questões de representatividade e a própria figura dela como primeira mulher e futuramente primeira mulher não binária a criar um desenho animado pro Cartoon fez com que ela se tornasse uma celebridade a própria Rebecca teve um momento em que ela não conseguiu mais aguentar tudo que estava acontecendo e ela saiu num retiro espiritual em 2017 que foi quando ela escreveu o filme e ela colocou isso no Steven principalmente em Steven Universe Future ela disse em uma entrevista recente que o maior defeito do Steven era o fato de que ele estava o tempo todo se preocupando demais com os outros e ele não se preocupava com ele mesmo e a gente pode interpretar isso como uma crítica da própria Rebecca a ela mesma ela encerrou o Steven Universe falando que ela não pretende fazer nenhuma continuação em nenhuma plataforma e que no momento ela só quer descansar ela disse que quer dar um tempo pros personagens e que ela mesma precisa de um tempo que gente, ela merece, né? pelo amor de Deus depois de nove anos se dedicando a esse desenho sem parar mas como eu falei as pessoas continuam cobrando por continuações por jogos, por spin-offs, por quadrinhos usando como base o fato da Rebecca ter dito que ela precisa de um tempo e não dizendo que de fato as coisas acabaram isso é horrível, gente independente de ser um tempo ou não a gente não devia estar cobrando a mulher desse jeito se você é uma dessas pessoas que a sua dependência da existência de um desenho seja mais importante que a saúde mental de quem está criando ele você é um fã tóxico e esse comportamento pode fazer com que justamente ela não queira produzir mais nada porque ela não aguenta mais essa pressão e não queira nunca mais voltar a fazer nada relacionado com o Stephen, sabe? e o pior de toda essa situação é que a gente já está começando a observar isso em criadores de desenhos que acabaram de começar a Dana Terrace, que é a criadora de The L House que acabou de começar e que só tem dez episódios já declarou que ela vai tirar um período afastada das redes sociais porque ela está ficando extremamente estressada com a pressão e a quantidade de gente vindo pra cima dela e o desenho estreou faz quatro meses quatro fucking meses e as coisas já estão nesse nível bom, gente, nós sabemos que os desenhos uma hora tem que acabar sim que as histórias têm começo, meio e fim e que a saúde mental dos criadores não é o único motivo pelo qual esses desenhos estão acabando mas a verdade é que essas questões são reais e que se essa situação não mudar nenhum desenho bom vai aguentar mais do que uma ou duas temporadas a gente quis fazer esse vídeo aqui pra deixar uma reflexão pra vocês sobre a forma como a gente vem se comportando em relação aos desenhos e aos criadores de conteúdo e talvez repensar esse comportamento pra que a gente possa continuar tendo desenhos incríveis sem prejudicar a saúde mental de quem está criando eles bom, gente, é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo um pouco mais sério um pouco mais complexo a gente não sabe se vocês vão gostar de ver vídeos assim aqui no canal mas a gente quis arriscar mesmo assim então se você gostou por favor, deixa o like pra gente saber que você gostou que você chegou até aqui se você ainda não for inscrito se inscreva também dá uma olhadinha no nosso clube dos canais em Seja Membro aqui embaixo pra vocês saberem quais são os benefícios de ser membro do nosso canal e ativem o sininho pra receber sempre a notificação de todos os nossos vídeos ok? a gente se vê no próximo vídeo e aí